E aí, novinha, é a hora de descer, fazendo a moderna de bambolê Esse aqui é o Negúbola, é o MC Maraca, manda pra você Vem no bambolê A novinha aqui do baile tá botando pra ferver Vem no bambolê, vem no bambolê Vem no bambolê, bambolê, bambolê Ela vem de um jeito maneiro, olha só, eu falo pra você Vem no bambolê, vem no bambolê Vem no bambolê Vem no bambolê Vem no papo de 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 E aí no amiga É a hora de descer Fazendo A boneca de Rampolê E aí no amiga É a hora de descer Esse maraca manda pra você Vem no bambo Bambolê Vem no bambo Bambolê A novinha aqui do baile Tá botando pra ferver Vem no bambolê Vem no bambolê Vem no bambolê Ela vem de um jeito maneiro Olha só eu falo pra você Vem no papo de Vem no bambolê 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 E a minha amiga, é a hora de descer, fazendo a boneca de pambolê